Vocês, para emocionar vocês, vem aí, Jader, Jader. E aí, tudo bem? Tudo bem? Legal. Jader, deixa eu te falar, esse é o CD, vamos mostrar aqui na câmera 2, o CD novo de Jader, produção de Chico Santos. Produção de Chico Santos, arranja o Zé de Daldino, música de Nenel, grande Nenel. Isso, é uma música que a honra de gravar, uma canção que o Roberto Carlos já gravou, autorizado pelo Nenel, um grande amigo, um parceiro incrível. E autorizado também por Roberto, porque tem uma história de as músicas de Roberto, mesmo não sendo composição dele, o compositor precisa pedir autorização ao Roberto, se pode passar... É de bom tom, é de bom tom. Mas autorizado também. Graças a Deus. E Nenel que fez composições maravilhosas, não só para Roberto, como para Sandra de Sá. Caramba, para Alcione, para o Zezé de Camargo, para Sandy Júnior, para todo mundo que se imagina. E que já esteve no nosso programa e que vai estar no especial de Natal e Ano Novo. Com certeza. Muito bem. Tá bom. Jader, quero ter você perto de mim, a música que o povo gosta. É isso aí, também. Sem você Minhas noites são tão tristes Vou morrer Meu bem vem depressa, vem me aquecer Quero ter você perto de mim, quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra assim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração Que chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão teve que partir Mais breve voltará, enfim Quero ter você perto de mim Quero ter você perto de mim Dá-me o calor das tuas mãos, meu bem Aquece a minha alma como amor sem fim E deixa pelo menos que eu morra assim Quero ter você perto de mim Para lhe entregar meu coração E chorando Não entende que você não pode estar aqui Que por força da razão Que por força da razão teve que partir E agora eu quero dizer pra vocês Que por força da razão teve que partir E agora eu quero dizer